E você, a gente bem sabe que tudo que nos cerca de alguma maneira é uma expressão energética. A natureza é uma prova viva disso. A gente tem energia eólica, dos ventos, energia ígnea, do fogo, energia sonora, energia luminosa. Então o conceito da energia permeando a cada um de nós é quase que um senso comum. E essa energia é mensurável. A gente tem meios técnicos que conseguem medir a intensidade, o trabalho que elas desenvolvem, as relações que elas estabelecem. Mas eu e você, a gente também tem por hábito de pegar esse conceito da energia e sobrepor sobre as relações mais subjetivas, mais pessoais. Então a gente acaba dizendo coisas como, essa música tem uma energia legal, aquela música tem uma energia ruim, tal pessoa está com uma boa energia, hoje eu estou cheio de energia, aquele ambiente não tem uma energia muito boa, ou aquele ambiente tem uma energia maravilhosa. Então a gente se acostumou a se apropriar desse conceito da energia e sobrepor ele sobre as relações mais subjetivas. E é claro que a gente não tem nenhum tipo de aparato que possa medir com clareza se uma energia é boa ou ruim. Não existe um meio técnico físico, um mecanismo, que meça se uma energia de um ambiente é boa ou ruim, se... enfim, né? Com base em que a gente vai dizer que uma energia de um ambiente é bom ou ruim? Com base em qual preceito cultural, qual conceito que eu tenho sobre bom ou ruim? É algo muito subjetivo, é algo muito pessoal, baseado muitas vezes em expressões de ideologias e não em fato em si. Mas é possível pelo menos a gente ter clareza da qualidade da nossa energia. Porque em essência a nossa energia, ela é a média do que a gente expressa como pensamento e sentimento. Então eu convido você a se perguntar, o que na média você tem pensado e sentido? Se na média você pensa e sente algo que te traz uma sensação de centramento, de ordem, talvez a sua energia esteja boa. Mas se na média a expressão energética, ou melhor, a expressão dos seus pensamentos e sentimentos tendem a ser algo que te traga um pouquinho de turbulência, que te afasta da sensação do seu eixo, do seu centro. Talvez as suas energias não estejam tão boas. A natureza, de maneira geral, tende a equilibrar as suas expressões energéticas, ela tende a ordem. Então se você vive no meio mais natural, é bem provável que a própria influência do meio, da natureza, ajude o seu campo de energia a ficar mais ordenado. Ajude o seu pensar, o seu sentir, te trazer uma sensação mais próxima de um centramento, de uma ordenação. Mas se esse não é o seu caso, se você vive num grande centro, ou num ambiente que não é tão favorável, um ambiente em que as tensões do meio são constantes, gerando sensações de atrito, estresse, portanto, é muito provável que a sua energia não seja tão ordenada. É muito provável que ela encontre momentos de ordenação, mas que, na média, ela fique tendenciosa à desordem. Como eu disse, a natureza tende à ordem. Ultimamente, o pessoal tem chamado essa tendência à ordem de sintropia. Então quem vive num meio mais sintrópico, não precisa de tantos cuidados com a sua própria energia, porque o meio ajuda na manutenção. Mas esse não é o seu caso, se você vive num meio mais entrópico, onde a entropia, a tendência à desordem é mais natural, se faz urgente você construir meios de ordenação do seu campo. E seja você favorável ou não, estando num ambiente favorável ou não, eu quero dizer, é importante o desenvolvimento de auto-percepção. Para quem está num meio mais estressante, se faz urgente o conhecimento de si. Essa auto-percepção, ela é, na verdade, a capacidade que a gente tem de discernir aquilo que a gente sente ser. É o que é que constrói a gente. Na média, a gente expressa um conjunto de coisas que vem desse núcleo que a gente sente ser. E o que é esse núcleo? Ele é construído com base em quê? Em experiências concretas e diretas? Em conclusões que você tirou dessas experiências? Ou ela é assimilação cultural? Você está reproduzindo porque a cultura em que você está inserida diz que é assim. Assimilação ideológica? Você reproduz porque é afim a uma determinada ideologia, religião? Como você constrói ou construiu a si, essa sensação de si? O que é que tem dentro dessa sensação de si? É mais experiência concreta? É mais conclusão que provém das experiências concretas e diretas sua, baseadas em escolhas? Ou é mais achismo, crença, cultura, ideologia, assimilação? Você vem reproduzindo sem saber o que está reproduzindo. Você assimila aquilo como sendo seu. E essa posse, essa tomada de poder sobre esses objetos, os transformam de tal forma em algo seu, você não consegue discernir, separar entre a experiência concreta e direta e aquilo que é achismo, crença. Então, ponderem sobre isso, para que você comece a ter um pouco mais de clareza sobre a sua necessidade de construir a auto-percepção. Na jornada do desenvolvimento pessoal, é impossível você ter autoconhecimento sem auto-percepção. Porque a auto-percepção vai te dar a clareza de como estão as coisas, os limites que você assimilou ou criou. E vão te dar, então, o instigar para romper ou transcender com alguns limites que você criou ou assimilou. E também para respeitar alguns limites que são naturais, que existem de fato. Então, o convite que eu faço é você exercitar essa auto-percepção. E eu tenho uma dica para dar a você, para te ajudar nessa construção da auto-percepção. Os áudios costumam dizer que nós temos duas asas que precisam ser equilibradas, precisam ser fortalecidas da mesma maneira para que o voo, a nossa jornada espiritual seja harmoniosa e bem-sucedida. Essas duas asas são Bairagya e Abhyaça. Abhyaça normalmente é traduzida como prática, mas para o Yoga não é prática no sentido de um looping, daquela repetição, repetição, repetição. Porque essa ideia do looping para o Yoga é algo sem sentido. O Yoga é avesso a essa sensação do looping. O que o Yoga realmente observa, na sua experiência prática, é o fluir. A natureza é sempre um constante vir a ser. E é esse vir a ser que gera aquele princípio natural de ordenação. Então, os Yogas estão muito alinhados com essa ideia do fluir. Então, para que fique mais claro, Abhyaça seria um esforço para que a gente consiga introjetar alguma percepção que foi produzida por nós, através de uma experiência direta e não através de uma assimilação, seja de cultura, ideológica ou porque alguém disse. A gente teve aquela experiência, a gente teve uma percepção, aquela percepção se fez um instrumento de lucidez. E a partir dessa sensação de necessidade que essa percepção trouxe, Abhyaça é o esforço para manter essa chama viva. Porque a gente sabe que, se a gente não se esforçar para manter as convicções que a gente constrói, de acordo com as nossas experiências, as pressões naturais do contexto onde a gente está inserido, vão fazer com que, pouco a pouco, a gente se esqueça, ou até mesmo duvide, dessas nossas convicções. Mas esse embotamento, ele é produzido por essa sensação cíclica, por esse looping, que no Yoga, de maneira geral, é chamado de samsara. Samsara não é a roda das encarnações, como normalmente se diz. Na verdade, não é só isso. O termo mais prático e usual de samsara é a repetição de uma mesma essência. samsara. Então é looping. Observem que a construção da nossa sociedade é baseada em repetição, em habituações, na projeções de modelos, você tem que buscar estar em algum padrão. Então isso é samsara. E é essa força que vai fazer com que eu e você, gradualmente, nos esqueçamos daquilo que é realmente importante. Então toda experiência direta que nós possuímos, baseadas em escolhas, em discernimento, em empoderação, de alguma forma gera um potencial de entendimento. E quando esse entendimento é, ou melhor, esse potencial, ele é observado, é necessário um esforço para fazer com que ele, aos poucos, se introjete e se torne alvo natural. E deixe de ser um esforço. Então a Biasa é esse exercício de manter-se fiel às percepções e convicções que a gente vai criando através das nossas experiências concretas, pessoais, experiências feitas através de ponderação e de discernimento. Então a segunda asa é chamada Vairagya. Muitas vezes é traduzido como renúncia ou desapego, normalmente desapego. Vairagya não é isso no ponto de vista mais profundo. Vairagya para o yoga é o exercício de você dar um passo atrás no momento que você começa uma nova experiência. Então você começa uma relação, seja talvez com a atendente lá da padaria ou com o cobrador ou no trânsito, enfim, você inicia uma experiência e a tendência é que eu e você é que a gente projete sobre essa experiência os nossos pressupostos, os nossos pontos de vista, o nosso estado emocional. A gente projete tudo isso sobre a nova experiência, falseando essa experiência, fazendo com que ela seja algo que ela não é. Então a gente tenta sem perceber na maioria das vezes moldar a experiência para que ela fique de acordo com aquilo que para nós é aceitável. Então Vairagya é esse exercício de você abandonar os seus pressupostos para que você crie a possibilidade de uma experiência mais empata ou empática. Então você fica mais tendencioso a tentar observar a relação que se estabelece sobre o ponto de vista do outro e não exatamente do seu ponto de vista. Você não vai abandonar o seu ponto de vista porque senão você estaria indo contra a a abiaça, a prática. Mas você vai abrir espaço para tentar ver o mundo, a experiência que está se apresentando com os olhos dos outros. Dessa maneira você vai criar a possibilidade de um diálogo e quando um diálogo se estabelece a possibilidade de troca de enriquecimento é muito grande seja seu ou da outra ponta desse diálogo. Então o enriquecimento é algo quase que natural do produto como um produto de um diálogo de uma troca. Mas quando a gente sobrepõe quando a gente não tem bairáguia o que ocorre na maioria das vezes é a construção de um campo para o embate de um campo para o estresse porque eu vou projetar as minhas tendências nos meus pressupostos e isso vai gerar conflito em algum nível vai gerar conflito. Então no máximo o que pode acontecer é contato nunca troca. Então a gente entra em contato um com o outro na maior parte do tempo mas raramente a gente troca alguma coisa. Perceba que muitas vezes aquilo que a gente tem chamado de troca nada mais é do que assimilação não é troca é assimilação. Então a gente assimila conteúdos como verdades baseadas nos nossos pressupostos nas nossas relações de gosto e desgosto. Então essas duas asas abiaça o exercício de você chancelar validar as suas experiências pessoais resistindo as pressões do contexto do entorno e vairáguia você abre mão do seu pressuposto para poder enxergar ou exercitar o princípio da equivalência a verdade do outro tão verdadeira quanto a sua para gerar possibilidade de diálogo troca e portanto enriquecimento essas duas asas vão fazer o voo da sua jornada espiritual ser mais estável mais produtivo e lúcido então você que assistiu esse vídeo até aqui eu agradeço muito e peço a você que me acompanhe nas redes sociais me siga no instagram na página do facebook se inscreva no canal do youtube dessa maneira você vai receber sempre uma notificação de quando eu postar novos conteúdos eu vou estar sempre postando conteúdos nesse estilo nesse jeitão sempre trazendo o convite para o desenvolvimento da auto percepção eu vou estar compartilhando muitas dicas a respeito disso dicas e referências nunca verdades então agradeço muito a você e a gente se vê por aí namastê a a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto